Fala rapaziada, beleza? Hoje, sexta-feira Dia 15 De outubro De 2021 Agora são 14 horas e 43 minutos Já estamos carregados Com destino a Fortaleza BR-407 Eu achei muito bom Essa BR vir por aqui Então resolvi voltar por aqui BR-407 Até Jaicóis Jaicóis nós entra Campo Grande Campo Grande pega BR-020 BR-020 até Fortaleza Essa rota ela é um pouquinho deficiente Assim de apoio Eu achei mais assim Oficina Deus quiser Vamos para essas aranas Mas é uma BR tranquila Asfalto Bom O asfalto está bom É menos trânsito É menos perturbação A 116 é uma correria Muita trepidação Muito curado Estou vivo e voltei por aqui Depois vou fazer uma por lá E comparar o consumo Comparar o tempo de viagem Saí de Fortaleza ontem Era 17 horas e 40 minutos Essa faixa que eu dava saindo Já na BR-020 Parei duas horas da manhã Dormi até oito horas Era para acordar Eu botei o despertador para cinco e meia Mas eu estava cansado E despertou e eu não vi Porque na ida né Eu rodei até 12h40 da manhã Cheguei cedo demais lá Sem necessidade O escritório só abriu oito horas Aí depois fui coletar Passei o dia do sol Aí cansei Fiquei cansado E mesmo eu acordando oito horas Estava previsto para eu chegar meio dia Cheguei meio dia e meio Então deu tudo certo Tudo tranquilo Carga perigosa Manga Olhei ali o carregamento alto Todo mundo me dando conselho Primeira viagem eu liguei Todo mundo mandando Vá com cautela Vá devagar Cuidado nas curvas Cuidado na descida de acostamento Rotatória Quarentinha Trinta Vinte Carga para vinte por hora E faça rotatória Queira fazer igual faz com cimento Com ferro Que não faz Eu puxei pluma já De agudão Eu tenho mais ou menos uma noção Mas É acolhei todas as dicas E vamos mudar em prática É curva aqui ó Sessenta Só entra nas curvas Sessenta Sessenta Dependendo da curva Até quarenta Se tudo bem fechado Vá devagar Vá sem pressa Vá com cautela Vá aprendendo aí Amanhã da carga E pra mim pessoal É uma carga nova É uma carga diferente Eu disse que a uva É mais tranquila É as cargas que são Mais tranquilas Mas as cargas altas E pesadas Eu estou com Vinte e duas toneladas De manga Né Isso está em torno De vinte e um Vinte e dois toneladas O container pesa Quatro mil quilos e meio Aí tem mais o O G7 Né Que é o A geladeira É o motor Que vem em cima Né Então aí lá Vinte e dois Com quatro Vinte e seis Com Quatro e meio Vinte e seis e meio Com mais mil aí Do G7 Com óleo Tá uns vinte e oito Aí vinte e nove mil quilos Pra mim não é pesado Eu já sou acostumado Né Cimento é 32 Cimento é 32 Cimento é 32 Cimento é 32 Tem que três de zero O cara avisou Tem hora que a pista Vai dar uma meia banda E você vai seguir o caminhão Puxando Não é balançando não É puxando Ela puxa pra um lado E depois vira Aí você vai se preocupar Que não vai virar não É em cima da pista Na palma Uma puxada A gente se arrepia Toda Não dá meia banda Assim O carro vai pra um lado Assim Pende E demora Pra voltar Porque a carga é alta Vocês vê que o poteiro é alto Tá tampado em cima Tampado em cima E preenchido Todinho Vai ser tranquilo Com a cautela Paciência Fé em Deus Nós tem Beleza? Acompanha nós aí Vamos que vamos É isso aí pessoal Finalzinho de tarde 17 horas e 34 minutos Já estamos em Piauí Se aproximar aqui De Paulistana Dá um trecho que dá pra você andar bem Vai ter uns arremetinhos aqui A parte do Pernambuco não tem arremeto Tem buraco Show de bola Piauí só tem aqui Aí vai-se embora Depois de Jacobina Vai ter um buraco Tem que ir mais azapado E pra frente é só o tapete Tem que ter buraco Tem que ter vivendo Vai subir aqui Desce e sobe Não deixa descer Arreta Só para o tranquilo Antes de ontem eu dormi Duas da manhã Até Cinco e meia Ontem eu dormi Ontem não Hoje né Tive duas horas da manhã De hoje Ondei oito horas da manhã Deixando bola Porque amanhã é sábado né Hoje nós vamos rodar Doito Se Deus quiser Achei legal No finalzinho Vai ter que subir Pra ver se amanhã é sábado Nós conseguimos jogar Essa no chão E coletar no vazio Pra ser tudo Vamos lá Muita coisa que eu não acontumei ainda foi com barulho da geladeira Eu fico pensando que é meu motor fazendo barulho Muita coisa que eu não acontumei ainda Bom dia, bom dia meu amigo, bom dia Agora são sete horas e sete horas e quatorze minutos Dia 16 de outubro É uma jumentalhada Chegamos aqui no porto galera, chegamos aqui no porto Pra quem tava acostumado a sair 5 horas da tarde de Jucais Dormi lá no Chorózinho Saí no Chorózinho 5 horas e 6 horas tá aqui no Percém Mudou muito, viu? Saí Saí ontem duas e meia da tarde Sem parar, pegado Sem parar sim, sem dormir Hoje é sábado, por isso que eu adiantei galera Eu dormi antes de ontem Dormi quando eu tava vindo vazio Dormi na ilha vazio Aí rodei só essa noite de hoje Pra ver se eu consigo tirar isso Tirar isso aqui E rodar pra outra A gente não conhece Primeira vez que eu vim te carregar Ficou todo aviado Ficou todo aviado Ficou todo aviado Ficou todo aviado Vamos lá. 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 Pode ser aqui como pode ser no outro. Vamos lá. 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 pessoal. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Estamos aqui, meio dia, 37 minutos, cheguei aqui em 8 horas da manhã Vamos entrar aqui e finalizar, descarreguei as 8 porque deu um problema no cadastro, primeiro cadastro Mas graças a Deus lá vamos finalizar essa, graças a Deus, vamos ali coletar um vazio, um contene vazio Carregar amanhã em Moçoró, amanhã na Moçoró, carregamento rápido lá, descarregar aqui em segunda-feira Segunda coletar um Petrolina, Deus quiser, beleza? Um abraço aí pra Seu José Seu José lá de Águas Lindas, Goiás Um abraço aí pro amigo aí que você quiser acompanhar aí Beleza pessoal, vamos entrar e aqui na área privada, nós só vamos filmar aqui a porta Dá pra filmar lá dentro não, só a parte externa Vamos entrar, valeu pessoal, saindo aqui pra do outro lado Vamos correr ali pra coletar mais um contene ali pra o Moçoró Novato é bicho que sol, viu? Aqui já não sou mais novato, já entrei e já sei como é que funciona agora Beleza pessoal, não passei nada assim, muita informação pra vocês É isso porque eu também tô aprendendo Muita coisa não deu pra gravar, cair naquela preocupação, né? Vamos ali no terminal Pronto pessoal, aqui eu tô saindo só com a prancha Container carregado por um pouco Aí tem os terminais aqui, né? Essa C-155 Que é onde você coleta, né? Tem MC, eu vou coletar novamente lá na Termaco Quer carregar a Petrolina, né? Mas aí não deu certo Só a segunda, então eu vou carregar essa aqui Moçoró ali rapidão Segunda lá e se carrega a Petrolina E é isso aí Vamos que vamos Cuida Tchau